A ideia é a seguinte, quando a gente está comendo, a gente precisa estar com a quantidade de saliva suficiente no início da refeição para emudecer os alimentos. Então, de uma maneira geral, uma pessoa de constituição mais vaga deve tomar um chá antes da refeição e durante a refeição, ficar bebericando, sorvendo suavemente um pouco de líquido. Nesses micro-gólios, via de régua, como um princípio mais geral, para manter sempre a boca úmida durante o processo de refeição, mas não é para ficar ingerindo o líquido num sentido como se você estivesse tendo que tomar daquilo. Você está só sorvendo um líquido quente para garantir que a tua boca fique... pode ser algum chá com alguma coisa que seja estimulante do agno, pode ser um pouco de rengibre, com umas gotinhas de limão. Mas é por pessoas que querem achar, né? Tipo um copinho. Isso. De preferência, aquelas que você, tipo, pega da garrafa térmica, que está sempre bem quentinho. Chá verde nem sem água. Chá verde, nessa hora, não vai estimular o teu agno, não vai deixar o teu agno em estado. Chazinho de erva doce, canela, todas as ervas que têm essa propriedade, estimular o teu apetite. Tudo que a gente põe nos nossos, cravo, etc. E ao longo da refeição, nenhum problema do vata continuar sorvendo. Muito bom. Aí, no final da refeição, para um pouco de beber o chá. Durante cinco minutos que seja. Quando sentir sede de novo, o palato da boca estiver seco. Isso pode ter durado um minuto. Mas esperar esse sinal e voltar a tomar chá. Pode ser cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. A vida do vata é envolvida a chás. Um pouquinho de coisas ácidas. Por exemplo, casca de limão, casca de laranja. Um de fiapinhos disso. É uma coisa que você pode raspar o limão, deixar um potinho e sempre botar um pouquinho no chá. Um pouquinho de ácido na vida do vata, é tudo de bom. O ácido talvez seja o raça mais terapêutico para o vata, em termos de equilibrar o vata. Aí, uma pessoa de constituição mais pita. Antes do almoço, ele pode tomar uma quantidade, tipo meia hora antes do almoço, uma quantidade grande de água. Grande é daquelas quantidades que eu falo grande mesmo. Tipo, 500ml e fácil. Meia hora? É. A minha experiência é que o pita ainda precisa tomar uma quantidade de água que pesse. Não que esteja gelada, mas que seja uma quantidade grande de água. Certo? Porque isso gera uma pressão no sistema, que faz com que ele desacidifique o sangue de uma forma inteligente. O pita é o único que deve tomar uma quantidade grande de água de uma vez só. Sem estar quente ou qualquer coisa assim. E durante a refeição? Não vai estar com sede. Afinal, se quiser tomar um bolinho, aí pode ser um bolinho de chá verde. Muito bom. Ou mastigar a erva doce. O chá verde é muito bom. O chá verde é muito bom. O chá preto nem tanto. Ótimo, chá feira. Eu achei que ele era ácido. O preto é. O verde é muito louco. Isso após a refeição? Um shotzinho. Quase nada. Um dedo. Só para garantir que o dali não ficou seco demais. E ficou um pouquinho quente. Ou erva doce ou um chazinho verde, dependendo da época do ano. Um cafa. Um cafa. A erva doceira. Pode? Pode ser. Essa é a doceira sem semente. Sempre a semente. Um cafa, ele deve ter bastante cuidado com a ingestão de líquidos em geral. Então, ele deve, quando for mais ou menos uma hora antes da refeição, começar a estimular o águia dele com, mastigando o lasco de gengibre. Lásco é picante no cafa. Certo? E aí, se ainda não deu fome, pega um cravo e machiga também. O cafa, você não precisa ter problema. Você só dá picante na vida dele, que a vida dele melhora. Na hora da refeição, também não precisa de líquido não. Ele tem que secar para funcionar. Certo? Aí, se em algum momento eu me sentir sede, que é um fenômeno raro na vida do cafa, aí eu não tomo um gole de chá. Pronto. Tá mais que o suficiente. O cafa, tomar líquido durante a refeição é uma tragédia. Se isso for refrigerante, então, putz, sai da frente. Aquela coca zero que ele adora, que é zero, que não engorda. Nossa, toda hora que a minha mãe abre uma coca zero no meu irmão, é sempre uma respirada profunda. E vamos lá. Sigamos adiante. Suco para o Ayurveda é uma refeição. Fruta, a gente vê de regra, não mistura com comida, fora algumas poucas exceções. Suco, meia hora antes da comida. Por exemplo, um suco de frutas mais ácido para vata. Às vezes é bom também. Para a Vita, se ele está morrendo de fome, um suco de melancia, longe o suficiente da refeição para ela chegar com fome. Tipo, 11 da manhã para almoçar meio-dia ou qualquer coisa assim. E cafa, não devia tomar suco. Nem termos assim. De canela ou cozinhe a fruta com temperos. Temperos do chá, por exemplo. Isso que a gente está tomando é o chá. Isso é só os pós do chá e sem o leite. A cafa não deveria beber água em termos puros, em temperaturalmente. Deveria tomar chá. Por exemplo, o Agni está indo para o manda, o chá está voltando ele para o samba. O Agni está indo para o manda e ele está voltando. Você toma isso e você não se sente pesado, nem vai se sentir inchado. Porque a gente está aumentando o calibre dos canais de circulação e ativando a tua fornada. Como chama esse chá? Chá. Chá. Escreve da forma como te parece melhor. Porque tanto faz. Mas o som é isso. Entendeu?